O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Ele está preso em caráter preventivo desde o dia 6 de junho, depois de dois mandados de prisão referentes à Operação Manos e à Operação Cepsis. O repórter Rubem Silva tem os detalhes. A Operação Cepsis investigou um esquema de pagamento de propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS. Já a Operação Manos investiga esquemas de corrupção e de lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas. A decisão em primeira instância, que definiu que Henrique Eduardo Alves deveria ser preso, foi feita porque existia uma preocupação de que ele poderia fazer movimentações em contas bancárias que ainda não foram identificadas. Já a decisão em outra instância, feita pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, definiu que essa decisão deveria ser mantida porque existia fundamentação na decisão da primeira instância e por entender também que o réu tem alta periculosidade por responder a diferentes processos e que envolvem diferentes quantias e altas quantias de dinheiro público. Rubem Silva, para o TVU Notícias. E agora, no final da tarde, a delação de Fred Queiroz foi homologada pela Justiça Federal. O empresário ligado ao ex-ministro e ex-deputado Henrique Alves foi preso também no dia 6 de junho e solto no dia 23, depois de firmar o acordo com o Ministério Público Federal que previa a delação homologada hoje.